Olá, tudo bem com vocês? Quer saber das lives que vai rolar aqui no YouTube este fim de semana? Então, assiste esse vídeo até o final. Então, vamos conferir as lives do dia 16 a 18 de outubro. Mas antes disso, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal, já deixe seu like e também ative o sininho para sempre que eu lançar o vídeo você receber todas as notificações. Então, vamos conferir as lives do dia 16, 17 e 18 de outubro. Se faltou alguma live, já comenta aí, já deixa aí nos comentários. E também comentem qual a melhor live que teremos para este fim de semana. Confira as lives sexta-feira, 16 de outubro. Tem a live com Zé Neto e Cristiano, às 20 horas e 30. Já comentem qual a melhor live que teremos para este fim de semana. Ainda tem a live Nível de Jaque, Jaque Sampaio e Convidados, com Júnior Viana e muito mais. Às 20 horas, também no YouTube. Ainda tem a live em casa com Sesc, metade a metade às 19 horas. César Menotti e Fabiano, às 20 horas. Só as antigas, com seu volume 2. Confira as lives de sábado, 17 do 10. Se você é novo aqui, já se inscreva-se e deixe seu like. Confira as lives de sábado. Confira a programação da festa do boi. Braços do forró! Ed Vaqueiro Pedrinho Pegação E Zezo, a festa do boi que dará início às 20 horas. Ainda tem a live com Gabriela Oliver. E também tem a live mais esperada com Marília Mendonça, às 20 horas. Você vai assistir essa live? Deixe aí embaixo nos comentários. E também deixe nos comentários qual a live favorita que você vai assistir esse fim de semana. Ainda tem a live com a Rio de Ouro. A Rio de Ouro com a sua segunda live, às 16 horas, também no YouTube. Gustavo Lima, às 17 horas. Você vai assistir essa live? Deixe aí nos comentários. O Embaixador Direto do Mato Grosso. Confira as lives de domingo. Domingo tem a live, a live show, com apresentadores da TV Fama. E participações de Xuxa Meneghel e muito mais, às 20 horas. Também tem a live do PIDA, às 14 horas. A live do PIDA, a live dance. Ainda domingo tem a live com os ex-cantores de Calcinha Preta. Os ex-cantor de Calcinha Preta. Marlos Viana, Silvânia, Bel Oliveira, às 20 horas. Essas são as lives que eu atualizei para vocês. Se faltou alguma live, já deixe aí embaixo nos comentários. Já comentem qual o nome do artista. Então, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Já deixe seu like. E também comentem qual a melhor live que teremos para este fim de semana. Já deixe aí nos comentários. Sejam muito bem-vindos. 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 Sejam muito bem-vindos.